Evangelho de João, capítulo 1. Essa música é muito bonita, não é? Quem gosta dessa música? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O que é verbo? A verbo é a palavra? Exatamente. A palavra de Deus não é como a palavra do homem. Por favor, preste atenção. Ela é vida. Ela é viva. E ela transmite vida. É. Aliás, ela faz acontecer. Você sabia que os grandes astros, por exemplo, como o sol, eles vieram a existir através da palavra? O único que foi feito de forma artesanal é o homem. Porque Deus queria fazer o homem de forma carinhosa. imagem dele. Mas as outras coisas vieram a existir pela palavra. É a mesma palavra que tira o homem do crime, da criminalidade, das drogas, da prostituição, do alcoolismo, do coma. É a mesma palavra que ressuscita o morto, que vence o câncer. Jesus teve uma das batalhas de Jesus com o diabo, Jesus venceu o diabo com o que mesmo? Com a palavra. Então, no princípio era a palavra, é isso? No princípio era a palavra. E a palavra estava com quem? E a palavra era quem? Deus. Deus Filho. Jesus Cristo. Maria foi escolhida para trazer ao mundo aquele que já existia. Você entende isso? Ele estava lá com Deus. Continua, por favor. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O mundo não sabe disso. Nem os... Nem os religiosos. Boa parte dos religiosos não compreendem. Ou não compreendem. Porque existe uma cegueira. As pessoas, elas conquistam. Elas crescem. Elas realizam. Mas não sabem que isso não é mérito deste ou daquele. Não. É só você olhar o fim da maioria daqueles que conquistam. Que chegou no topo. Alcançam a fama. O glamour. Desfilam em tapetes pelo mundo. Depois vão acabar numa prisão. Ou numa cama de hospital. Ou morrem de forma trágica. Num acidente de avião. Por quê? Porque não há diferença entre o que tem diploma e o que não tem diploma. A diferença do homem não está naquilo que ele aprende na escola. Ou nos sonhos que ele realiza. E está no fato dele ter na vida dele esta palavra. A palavra de Deus. A diferença é aí. É. Eu já fui questionado por grandes autoridades. Como é que eu, não tendo estudado, viajo o mundo inteiro pregando a palavra. E onde chego tem multidões. Qual é a razão eu falei a palavra? A diferença não está no diploma. Ou na faculdade que você fez. Se era boa ou não. Se era estatal ou privada. Como ela disse, a doutora. A diferença na vida do homem é a palavra. O que tem a palavra e o que não tem a palavra. O homem é a mulher de Deus. Então, não tem nada a ver com o Valdemiro. Ou com este ou aquele profeta. Não. A palavra de Deus é que faz a diferença. O tanto que você confia nela. O tanto que você faz uso dela. O tanto que você se apoia nela. Isso é que faz a diferença. Se você observar na Bíblia. Os que confiaram na palavra, eles sobressaíram. Eles superaram grandes obstáculos. Em cima da palavra que estamos falando, um sujeito desceu. Um sujeito comum, um pescador, analfabeto. Desceu de um barco e começou a andar sobre as águas. A palavra faz você andar sobre as águas. A palavra faz você realizar sonhos. A palavra cura de doenças improváveis, impossíveis. A palavra faz o pobre ficar rico. A palavra faz tudo que o homem sonha em ter e realizar. Então, nada do que foi feito se fez sem ele. Olha o versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Não tinha vida na terra. Não. Não existia vida na terra. Aliás, a terra era sem forma e vazia. Não tinha vida. Todas as formas de vida estavam com ele. Guardados com ele. A gente não entende às vezes. Eu já vi grandes debates de médicos. Médicos defendendo a fé em Deus e outros zombando no debate. Dizendo que quem manda é a ciência. É um paradoxo dizer que este médico é ignorante porque a ciência também é de Deus. O médico é de Deus. O que ele sabe foi Deus que ensinou. A ciência que ele tanto defende é de Deus. Nada do que foi feito se fez sem ele. Tudo que existe foi feito por ele. Por ele. Então, olha o versículo 4. A vida. Onde é que estava a vida? Você não tinha vida na terra e hoje tem vida. Você olha para uma planta. Tem o quê? Você olha para um animal. Você vê uma ave graciosa, como a arara azul, por exemplo, que eu vi esses dias. Que vida. Que coisa linda. Um beija-flor. Você olha para as pessoas. Isso não existia aqui. Isso aí estava lá com ele guardado. Teve uma época que ele se aborreceu tanto que ele quis recolher da terra a vida e ficar com ela guardada. Está lá no Gênesis, capítulo 6. Ele falou, eu vou tirar da terra homens e animais que criei. Quer dizer, eu vou trazer a vida de volta. Eu vou trazer para a minha vida porque eu ofereci vida ao mundo, mas eles não entendem. É. Então, a vida estava com quem mesmo? Com Deus. O diabo fez um papel ridículo, mas muito ridículo. Quando, na tentação de Jesus, mostrou coisas maravilhosas, assim, falou, tudo isso eu te darei. É porque Jesus é santo. Mas se é um de nós, a gente dava tanta risada do diabo. Assim, se eles falassem, eu vou te dar isso aí. Eu falava, eu vou te dar o quê? Você não tem nada? Você sabia que o diabo só tem o que você dá para ele, né? Você sabia ou não? Se você não der nada para o diabo, ele fica na lona. Ele só tem o que você dá. Você dá, ele recebe. Você sabia disso aí? Isso aí é do diabo. Aquilo ali é do diabo. Ele só vai amoitando como diz o matuto. Porque ele não tem nada. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Então, qualquer forma de vida, as bactérias, os germes, tudo que é vida, tudo que é vida, não existia vida nenhuma, nenhuma, absolutamente, não existia vida nenhuma. Por quê? Porque a vida estava com quem estava a vida? Com ele. E a vida, ela retorna para quem? Você sabe? Para ele. A vida estava com ele. Uma coisa terrível. Para ele, foi ter vindo a este mundo. Porque a vida estava com ele. E a vida era o quê? Dos homens? A luz dos homens. Olha lá. Uma coisa terrível. Você vai ver a seguir. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Quem é a luz mesmo? Jesus, não é? A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Dele, João. Ele não era a luz. João não era a luz, era? Mas veio para que testificasse da luz, que é Jesus. A saber, a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Você vê que ele quebra preconceitos e tradições e doutrinas de homens, filosofias, pensamentos, ideias. Não existe exclusividade, monopólio no evangelho. A luz veio ao mundo para iluminar o povo da igreja mundial. Para iluminar todo homem. Só que, necessariamente, nem todos estão iluminados. Muitos vivem em trevas. Esses que blasfemam, que murmuram, que rejeitam, esses que zombam, esses que não têm fé, eles não são iluminados, eles estão na escuridão ainda. Eles vivem na escuridão. Nas trevas. Então, a luz existe. E as trevas também. O que o homem tem que fazer é vir para a luz, que não sou eu, é claro. É Jesus Cristo. Mas não é fácil fazer as pessoas entenderem. Elas são, além de incrédulas e dissolutas, elas são possessivas. Tomam posse de coisas que não lhes pertencem. se tudo foi feito por Deus, tudo é dele. É? Nada se fez sem ele. Então, a vida estava com ele. Imagina a força, o tamanho, a grandeza desta vida. No princípio, ele deu desta vida a dois seres humanos, um homem e uma mulher. E depois, alguns animais e hoje, essa vida, ela é tão abundante. O poder desta vida, o poder de Deus é tão extraordinário que nós já somos no mundo mais de sete bilhões. E nesse exato momento, depois que eu comecei a falar aqui, alguns minutos sobre a vida, ele já deu desta vida a muitos outros seres que já nasceram. Quem entende o que eu estou falando? Quem sabia que nesse enterreirinho, várias crianças nasceram, vários animais nasceram, várias plantas estão germinando. então, abundância desta vida que está no controle absoluto de Deus. Ele dá e tira a hora que ele quiser. Pertence somente a ele. mas os homens não entendem. Os homens não entendem. A vida estava com ele, ele a trouxe. Mas ele foi rejeitado dentro da casa dele, de tudo que é dele. Coloca, por favor. A saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava onde é que estava o verbo? No mundo. Quem é mesmo o verbo? Jesus. O mundo foi feito por intermédio? O mundo foi feito por intermédio dele. Dele quem? Jesus. O verbo. A palavra. Mas o mundo não o conheceu. Aí está a origem de toda desgraça do mundo. Guerras, epidemias, misérias. É. Por isso que ninguém consegue estabelecer a paz. Tem tanta gente que já ganhou o prêmio Nobel da paz. Eu só não vi a paz ainda no mundo. No mundo. Eu tenho paz comigo e com Deus. porque fui lavado no sangue dele que é a matéria prima da paz. Mas o mundo não conhece a paz. Conhece? Tanto é que Jesus disse a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dar. A paz do mundo não tem nada a ver com a paz que eu e você sentimos. Quem já ouviu falar que o prêmio Nobel da paz esse ano vai para fulano e as guerras continuam. Hein? Tem até deles que ganhou o prêmio Nobel da paz e continuam fazendo guerra. Hein? Eles nunca vão conseguir isso. Não. A não ser que venham para a luz. a não ser que reconheçam o sangue que foi derramado na cruz o sangue de Jesus. Então veja lá o texto. O verbo estava finalmente aonde? O mundo foi feito por intermédio mas o mundo não o conheceu. não, não conheceu. Quer dizer quando eu disse coisa terrível para ele é vir para uma obra dele e ser expulso dela. Ser expulso da própria casa. É? O dono do universo veio se fez carne e os homens rejeitaram o próprio dono. Aliás uma vez ele queria se hospedar ele estava numa província de Samaria e ninguém o hospedou. Imagina para ele imagina você ser expulso da sua própria casa mas foi eu que fiz isso não te conheço não sai daqui é eu e você somos privilegiados porque nós não descobrimos isso aleatoriamente diz a Bíblia Jesus disse se não fosse vós que me escolheste eu vos escolhi a vós outros que privilégio isso é grande sabia se fosse para eu e você para a gente escolher você acha que a gente teria acertado nada ele nos escolheu mas eu e você tivemos escolhas antes disso é só você observar fazer uma retrospectiva e você vai se lembrar das escolhas erradas que você fez na vida nós já erramos muito porque fizemos a escolha errada só acertamos agora porque não é mérito nosso fomos escolhidos ao invés de escolhermos em Tessalonicense 2 Tessalonicense 3 a oração do apóstolo Paulo é que a igreja deve orar para que as pessoas continuem sendo escolhidas alcançadas pelo evangelho amém ou seja a palavra pregada e glorificada então o o verbo finalmente estava no mundo a luz mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu olha só veio para o que era o que que era dele tudo o mundo nós hein o ouro a prata tudo os animais tudo olha lá veio para o que era finalmente hein o pai chegou para ele filho agora você vai passar uma temporada na nossa grande obra aí ele veio negaram-lhe tudo até uma cama um prato de comida aliás tem uma cena na cruz que ela só se deu por nossa causa porque quem fez tudo tudo teve que implorar por um gole de água que não recebeu recebeu vinagre embebido numa esponja que coisa hein quer dizer ninguém passou por isso mas os homens não entendem ele precisava passar por isso ali estava o preço do nosso resgate imagina o ser que na criação na formação na criação de tudo com tanto carinho usando a palavra o pai faça isso o sol a lua a terra daqui a pouco ele está lá na cruz pregado ele pede água e o homem na sua ignorância na sua maldade oferece vinagre e ele podia falar assim pai olha o que estão fazendo comigo manda fogo para consumi-los ele deve ter percebido alguma indignação no pai por conta disso a ligação era muito forte porque ele ele não ia proferir em vão debalde essas palavras ele percebeu alguma indignação no pai ele orou e falou pai perdoa eles eles não sabem o que fazem ele foi rejeitado naquilo que era dele ele foi humilhado e ele pediu pro pai perdoar os homens você viu agora a distância que há entre nós o nosso amor e o amor dele você percebe isso eu e você nós queremos sempre a vingança a gente fala muito em injustiça né é é dar o troco na verdade ele sendo dono de tudo e aqueles que acham que estão acima da média no conhecimento na sabedoria que pregam a evolução é ou seja rejeitam a teoria da criação eles não aceitam o que Deus criou e o fim deles também é bem né Deus criou todas as coisas sabe porquê sabe porquê sabe porquê porque a vida a vida se alguma coisa não tem vida não existe existe porque a vida estava com ele isso me faz entender que eu sou totalmente dependente dele não sou eu até os que não creem os que não conhecem por alguma razão quer dizer qualquer forma de vida toda e qualquer forma de vida depende dele porque a vida estava com ele se ele tira se ele resolve tirar da terra a vida ninguém vai contar história nenhuma também ninguém vai poder contar história tirou a vida acabou cai Valdemiro cai você e não tem nem enterro porque cai todo mundo até aqueles que não porque a ciência que não sei o que que papapá cai todo mundo todas as formas de vida dependem dele dele eu e você choramos ficamos impactados quando vemos determinadas coisas uma ressurreição por exemplo ele olha lá de cima é tão pequeno para ele isso tão pequeno lá em tal lugar ressuscitou alguém a vida estava com ele ele tem o controle da vida ele tirou e resolveu devolver bom eu vou eu vou devolver pronto é mesmo assim aí o doutor dá um diagnóstico olha reúne a família faz isso faz aquilo porque você não tem mais jeito aí Deus olha lá de cima e fala mas eu eu vou deixar a vida aí por enquanto essa daí aí o sujeito vem aqui dar o testemunho eu estava desenganado é bonito mas é tão pequeno para Deus e tão grande para nós a gente não entende Deus na verdade a gente conhece muito pouco dele quanto mais você conhecer de Deus mais você vai triunfar vai brilhar é então coisa coisa triste ele veio para o que era seu olha lá e os seus não o receberam quando alguém é até estranho falar isso seria mais ou menos como você me receber na minha casa tem lógica isso se a casa é minha eu que tenho que receber você agora veja eu e você temos razões de sobra para termos simplicidade humildade compaixão misericórdia amor o dono de tudo veio e queria ser recebido na casa dele ele foi expulso da casa dele imagina você chega em casa agora e tem alguém lá estranho e fala você não vai entrar aqui não como não eu estou com a chave aqui é minha casa não aqui não aqui não ele veio para que era seu e os seus não receberam nós as pessoas não deixaram nem se apresentar né deixaram eu sou Jesus foi eu que fiz você você é meu você é meu não deixou eles apresentarem não quer saber seu nome não sai daqui o Valdemiro o Sebastião o José o Joaquim o que ele quer a razão da pregação do evangelho exatamente fazer isso conscientizar as pessoas de que elas são de Deus e de que ele é luz e veio para elas ele é a luz dos homens sem ele todo mundo vai viver em trevas quem entende então pronto isso é evangelho evangelho não tem nada a ver com essas loucuras de jeito que está cuspindo para cima isso é maluquice esse cosmo para cima cai onde? o evangelho não é essa maluquice dos líderes demarcarem território aqui é meu aqui você não entra seu porquê se tudo é dele isso é loucura já me deram aconselho porque que você não aconselha o povo da igreja para não assistir outros programas não eu aconselho para assistir quem está ligado desde o princípio aqui e que não é daqui vai ligar de novo para assistir porque Deus está falando amém é eu não sou nada eu quero mais é que vejam e vejam a diferença entre o verbo e a palavra do homem a palavra de Deus é a palavra do homem a do homem não vale nada a de Deus salva cura liberta restaura engrandece é isso é estudo bíblico estudo bíblico não é dar apostila copiar de livro dos outros para você levar para casa negativo livro americano não traduzido estudo bíblico é deixar Deus falar ensinar o que significa amém posso ouvir um amém glória a Deus então você sabe é lindo esse texto mas o que está martelando aqui é que a vida estava com ele em algum momento eu e você vimos a nossa vida em perigo não é verdade ameaçada ou alguma doença incurável sei lá algum mal estar o homem mesmo os mais novos aquela moça de 20 anos viu a vida dela em perigo mas as pessoas não não atinam para isso que a vida na verdade não é nossa é dele está no controle dele não é satanás que controla quem controla é Deus a vida estava com ele é isso aí ficou meio martelando aqui quer dizer que se eu quero viver eu tenho que recorrer a quem e se eu quero qualidade para a minha vida eu tenho que recorrer a quem tudo é dele amém amém igreja é fala para ele fala o senhor é tão linda a vida que o senhor me deu eu quero que ela seja fortalecida é ele ele é quem dá longevidade tudo a vida dele os homens brigam por tão pouco e matam na verdade se matam veio para que era seu e os seus não receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus the God sons ali fala em poder não fala que coisa linda mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem o que? poder puxa que coisa legal os homens não sabem disso quem vira filho de Deus passa a ter o que? poder esses aí que acham que tem poder é? pega uma caneta eu decido isso eu decido aquilo aí alguém bate na porta ó quem é? tô recebendo ninguém é a morte a morte não esse rei da fina voa é na hora não o cabra até o cara fez curso o cara tem tudo lá professor de oratória ensinar a falar pausado e tal e coisa e até engrossar aí vai a morte não é a morte chama o doutor doutor ao doutor chega o rei o majestade o presidente o excelência eu não posso fazer mais nada pelo senhor mas como não? eu mandei fazer o hospital é mas não tem jeito não ah mas eu criei isso eu criei uma bomba que só tem aqui o senhor nem vai ver ela explodir é a morte quando a morte bate igreja é uma é uma correria é ou não é? e anima daqui dá choque de lá injeção e intuba e não sei o que e se esquecem que a vida estava com ele com ele é ninguém tem poder sobre a vida só ele ele é o dono você entende? não tem nada de ritual macabro hein? acender vela encruzilhada subir escada de costa uma cauda escada não sei se foi aqui ou se foi lá em Santo Amaro foi aqui né? um cauda escada cuidado esse negócio eu fui lá em Minas fazer uma reunião fui em Laranjal aí apareceu uma senhora eu fui a sua parteira eu falei ah é? vocês viram isso aí? eu enterrei o seu umbigo no formigueiro quem viu isso? senti até coceira aqui porque a formiga é terrível hein? hein? eu ia fazer uma pergunta que não vou fazer não porque não porque eu fui pescar e sentei em cima do formigueiro não vou perguntar isso pra você porque eu sou do mato você não sabe o que é isso eu voei dentro da água joguei as varas fora é e a mulher botou meu umbigo no formigueiro você lembra? falou eu falei por isso que eu fiquei sapeca né? minha mãe quase me expulsou quando eu era menino eu falei você é macumba rapaz ela apareceu lá a Joselinha lá eu fiz eu fiz sua parteira eu botei seu umbigo no formigueiro eu falei que escravo o senhor quer ir lá pra desenterrar eu falei eu não é ruim a formiga já comeu o povo tem cada uma mas puxa igreja eu estou tão contente que Deus falou comigo ele falou com você é deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus que coisa isso aí é maior do que ser presidente senador deputado ministro é melhor do que ir a lua hein isso é astronauta que fala é melhor do que ser astronauta não é hein tem uma mulher que falou assim eu morri eu voava lá de cima eu via tudo aí embaixo falei mas as águas os urubus né os gaviões é que ficam eu via eu via vocês assim então o seguinte olha só Deus nos dá o poder de sermos feitos filhos dele isso é grande demais não é grande ser filho de quem fez o sol a terra a lua ser filho de quem ah meu pai foi que fez o sol eles vão achar que você estava louco sabia é mesmo quando alguém rapaz quando alguém perguntar quem é seu pai mesmo meu pai fez o sol olha rapaz o que rapaz esse cara é doido mesmo fez a lua o meu pai é quem faz chover né que coisa bonita e é verdade você é filho de Deus você é filho de Deus e isso é poderoso lhes deu o poder olha lá de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu é aí fala olha que não nasceram de carne nem de sangue não mas de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre cheio de graça e de verdade você sabe o que é isso essa graça essa graça é o amor que salva os homens e os unem a Deus vê lá na enciclopédia essa graça é o amor que salva os homens e os unem a Deus o favor que nós não merecemos é a soma das bênçãos que recebemos sem merecer é não porque você ouve muito falar é o favor não merecido mas e aí essa cura a bênção financeira a libertação tudo isso é a graça não é isso mesmo meu filho põe lá olha lá olha lá o amor ao graça o amor de Deus que salva as pessoas e as conservas unidas com ele isso é graça é a soma das bênçãos que recebemos sem merecermos e vimos a sua glória glória como do unigento do pai quem é o unigento do pai? então vamos ficar de pé então é o